CAPÍTULO 552, FALHA NO ENVIO TRADUÇÃO, CABELOS DO MAL, VITOR VAS REVISÃO, YUNG QC, BRU Nas ruínas do Sagrado Roxo, o conflito entre os grupos de Jaufeng e Luciani finalmente terminou. O corpo de Luciani estava rígido e não havia mais aura de vida emanando dele. Não se sabia se ele estava vivo ou morto. Em tal estado, mesmo que ele não estivesse morto, ele não estava longe disso. O único do grupo de Luciani e que não estava ferido era Djavaner. MUNDO EXTERIOR Todos os especialistas espectadores das três seitas possuíam expressões de choque. Não somente Luciani era forte, ele também possuía um poderoso movimento assassino que também era um item salva-vidas, mas mesmo assim ele foi suprimido por Jaufeng do início ao fim. Na realidade, essa era a segunda vez que Luciani era derrotado por Jaufeng. Na última vez, ele também enfrentou um perigo de morte, mas, felizmente, um rei do reino vazio espiritual o salvou. Neste momento, os três reis do reino vazio espiritual caíram em um silêncio mortal. Era óbvio que nenhum deles pensou que o plano para obter as ruínas do Sagrado Roxo seria destruído por um Júnior Número Rec Lorde verdadeiro. RIO A espessa e cinzenta névoa escura se condensou e se espalhou no ar, correndo a vida dentro do raio de um quilômetro com seu invisível poder de maldição. GG O líder de templo esqueleto balançou a bandeira negra e lentamente empurrou a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados na direção da anciã Shui Yun e companhia. A anciã Shui Yun correu para salvar Luciani, recorrendo à joia gota d'água azul. Ué! Uma camada de água, florescendo em um brilho azul, mais uma vez formou o domínio azul da água celestial, bloqueando o poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. Ao mesmo tempo, tanto Ianil quanto Javaner puxaram suas próprias armas incompletas de nível terra. Suas horas eram extremamente pudarussas e seus poderes de batalha se aproximavam da de um soberano. Quebre Sob suas forças combinadas, as duas destruíam qualquer poder da grande matriz dos cadáveres amaldiçoados que chegava próximo a elas. Sob essa combinação, seus poderes de batalha eram completamente com paraveza de um soberano, e até mesmo seriam capazes de trocar alguns golpes com Luciani em seu estado de pico. Então, aquela vadia ainda nem se recuperou completamente e, as outras duas pirralhas não são de muita ameaça. O líder de templo esqueleto aguardava as ordens de Jaufeng. A grande matriz dos cadáveres amaldiçoados era composto por 38 cadáveres amaldiçoados que, após absorver a essência de sangue de incontáveis bestas e sob o controle do líder de templo esqueleto, tinha poder para destruir soberanos comuns. Tenham cuidado. A anciã Shui Yun e companhia estavam cautelosos, principalmente a anciã Shui Yun, qual estava extremamente receosa. Em uma ponta estava uma poderosa força de combate composta por Jaufeng e o líder de templo esqueleto. É, na outra, os ferimentos de Luciani estavam pôres do que ela imaginava. Nem mesmo ela se sentia confiante em curar seus ferimentos. Além disso, Ianil e Joavaner tinham olhares frios, não mostrando sinais de recuo. Recuar Inexpressivo, Jaufeng disse essa palavra. Flappy No próximo instante, as asas de vento e relâmpago baterão e Jaufeng desapareceu, deixando um rastro de ventos e arcos elétricos no céu. Shua Ao mesmo tempo, o líder de templo esqueleto e a área de névoa cinzenta também desaparecerão. Foram embora. Anciã Shui Yun e companhia não puderam deixar de ficarem grandemente surpresas. Ianil e Joavaner se encararam, não entendendo nada. Já Jaufeng obviamente possuía a vantagem, então por que ele não a aproveitou? Fu A anciã Shui Yun soltou um longo suspiro de alívio, mas ainda estava amedrontada. A força do jovem de cabelo azul havia alcançado um nível que até mesmo ela precisava ter cautela, ele podia controlar bestas soberanas, possuía uma arma nível terra, um escravo soberano e a grande matriz dos cadáveres amaldiçoados. E o pior de tudo, era sua imprevisível linhagem ocular. Do outro lado Sob as asas do vento e relâmpago, Jaufeng avançou para o desfiladeiro misterioso. Mestre, neste momento, aquela escadela está enfraquecida e é uma boa hora para atacarmos. Se ela conseguir curar Luthian Yei O líder de templo esqueleto disse a contragosto de dentro do talão de contas dos dez mil fantasmas. Agora não é o momento certo. Quem sabe se elas ainda não possuem um movimento mortal semelhante à proteção do vazio espiritual? Especialmente Yei Anil e Joavaner, quais são discípulas de reis do reino vazio espiritual? Já o feng balançou sua cabeça. Após ouvir isso, o coração do líder de templo esqueleto se contraiu. Ele sabia o quão aterrorizante era o poder de uma proteção do vazio espiritual. Mesmo se ele estivesse em seu pico, ele seria severamente ferido, se não morto, se fosse atingido por tal item. Além disso, a proteção do dragão de Jade de Jaufeng já fora utilizado duas vezes e estava quase esgotado. Mesmo que somente uma dessas três possuíssem uma proteção do vazio espiritual, a situação seria horrível. Quanto ao Luthian Yei, seus órgãos estão arruinados e sua força vital quase extinta. Até sua alma está quase adormecida. Disse Jaufeng. Seu olho espiritual de Deus havia escaneado o corpo de Luthian Yei, então Jaufeng sabia de sua situação até mesmo melhor do que a anciã Shui Yun. Então o que faremos agora? O líder de templo esqueleto pareceu ter notado algo. Apenas uma palavra, enrolar ponto. Uma luz brilhou nos olhos de Jaufeng, as ruínas do Sagrado Roxo é nosso território. Aqui podemos nos fortalecer, enquanto eles precisam se esforçar bastante para dar um único passo. Um tempo depois, Jaufeng chegou ao desfiladeiro, aterrissando na árvore e ao gigante, começando então a curá-la. Haviam muitos tesouros nas ruínas do Sagrado Roxo e, sob orientação do fragmento da alma do Sagrado Roxo, não seria difícil tratar os ferimentos da árvore e ao gigante. No entanto, neste momento, seu foco ainda era reparar as falhas na dimensão das ruínas. No talão de conta dos 10 mil fantasmas, o líder de templo esqueleto aproveitou para refinar mais cadáveres amaldiçoados. Em seu tempo livre, Jaufeng ocasionalmente lançava seu óleo dos céus, brincando com a anciã Shui Yun e companhia, não os deixando descansarem. Em um piscar de olhos, metade de um mês passou. Durante esse tempo, metade do plano do exército dos 100 cadáveres já havia sido completado. Em contraste, a anciã Shui Yun e companhia foram bulinados pelo óleo dos céus, correndo de um lugar para outro. Especialmente Yei Anil e Joavaner que ficaram em situações desesperadoras diversas vezes. Se não fosse pela anciã Shui Yun, os dois grupos das três seitas já teriam sido mortos há tempos atrás. Jaufeng estava mais atento e incomodado pela anciã Shui Yun. Em seus olhos, sem dúvidas nenhuma, ela era mais difícil de lidar do que Lutian Yei. Ela tinha um poder de batalha decente, possuía uma poderosa defesa e resiliência. Enquanto ela estiver presente, não importa o quão ferido os outros estavam, contanto que não estivessem mortos, eles podiam se recuperar. Nos últimos dias, mesmo que Lutian Yei ainda não houvesse despertado, sua aura de vida havia se tornado mais estável. Jaufeng teve que admitir que ele havia subestimado os métodos de tratamento médicos da anciã Shui Yun. Claro, isso não era inteiramente sua culpa. Se ele soubesse que a anciã Shui Yun era famosa entre as três facções por suas habilidade de cura, ele não teria a subestimado. Irmão Jaufeng, as três maiores falhas estão quase completamente reparadas. O progresso mais lento é a do desfiladeiro, qual está 90% reparado. A voz de Jauri o fei soou. Atualmente, ela agora era meia dona das ruínas do Sagrado Roxo, posuindo uma forte compreensão sensorial da dimensão em si. Jaufeng, seu controle da situação é realmente extraordinária. Há apenas menos de 30% de chance das três facções terem sucesso em abrir outra fenda espacial. O fragmento da alma do Sagrado Roxo elogiou. Mesmo durante a invasão dos dois primeiros grupos das três facções, Jaufeng estava focado em reparar as falhas, não gastando muito tempo em persegui-los. Seus olhos visavam a longo prazo. A chave para a vitória era impedir as três facções de entrar nas ruínas. Dois dias depois, Jaufeng mais uma vez sentiu uma perturbação no espaço enquanto sentado na árvore e ao gigante. No entanto, a perturbação no espaço desta vez foi diferente da última. Ela parecia não conter energia o suficiente. Devido às falhas na dimensão das ruínas estarem completamente reparadas, o espaço estava mais forte, então a dificuldade em abrir uma fenda espacial havia aumentado drasticamente. Boas notícias, as três seitas não tiveram sucesso na abertura da fenda espacial. O fragmento da alma do Sagrado Roxo disse. Essa notícia fez com que Zhao Yufei e o líder de Templo Esqueleto suspirarem em alívio. Um sorriso apareceu na boca de Jaufeng. Ele havia desistido de matar a anciã Shui Yun e companhia apenas por esse momento. Então era esse o plano de Jaufeng. O líder de Templo Esqueleto não conseguiu evitar admirar ainda mais Jaufeng. Já Jaufeng não havia se importado com a vitória momentânea, perdendo várias oportunidades de matar seu adversário. Apenas havia se focado na situação geral, qual era bloquear o caminho das três facções. Sua visão foi concretizada. Com o decorrer do tempo, as chances de sucesso dessas três seitas enviarem mais pessoas se tornava cada vez menor, e no final, elas seriam infinitamente próximas de zero. Mesmo se Luciani se recuperar, ele não será mais uma ameaça. Sem mais reforços, podemos atacá-los sem que escapem. O sorriso de Jaufeng aumentou. Pode-se dizer que o conflito entre as três seitas e ele estava chegando ao fim. O vencedor e perdedor estava quase completamente decidido. Mundo exterior, acima da montanha gigantesca. Meus Reis, a terceira abertura da fenda espacial resultou em fracasso. O grão-mestre Inkong suspirou impotente, mas ele não estava surpreso. A taxa de sucesso de abrir uma terceira fenda era baixa, fracasso já era esperado. Neste momento, a montanha inteira havia caído em um silêncio mortal. Os três Reis do vazio espiritual estavam imóveis, e os soberanos não ousavam fazer qualquer sol. Grão-mestre Inkong, realmente não há mais nenhuma esperança. A tia fada Sengu quebrou o silêncio. Enquanto o fragmento da alma do sagrado roxo não morrer, as esperanças de criar uma fenda espacial durante os próximos dois ou três anos é extremamente baixa. Claro, ainda podemos forçar a entrada de mais uma pessoa, mas a chance de morte excede 99%. Grão-mestre Inkong disse sombriamente. Mais de 99% de chance de morte. As pessoas presentes balançaram suas cabeças em tom de negação. Existe algum método para diminuir essa chance? A tia fada Sengu não desistiu. Se eles conseguissem enviar mesmo que só mais uma pessoa, ainda haveria chance de virar a mesa. Ela não podia apenas ignorar Luciani, Ianil e companhia. Ianil era, inclusive, sua discípula pessoal. A menos que exista alguém que seja talentoso com as leis do espaço e que esteja preparado para pagar um preço alto, ele terá entre 60% a 70% de chance de entrar nas ruínas do sagrado roxo. Grão-mestre Inkong sorriu fracamente. Especializado em leis espaciais. Todos na montanha se entreolharam. Não havia candidato adequado. Shua. Logo, o olhar de todos caram no Grão-mestre Inkong. Mesmo os olhos dos três reis do reino vazio espiritual brilhavam. Grão-mestre Inkong possuía uma linhagem ocular e talento nas leis do espaço, ele também era um dos quatro Grão-mestres de matrizes espaciais e um soberano. Ninguém duvidava de sua força e realizações. Grão-mestre Inkong se manteve calmo em frente aos inúmeros olhares. Grão-mestre Inkong, diga, qual sua exigência? A tia Fada Seng o perguntou. Eu tenho apenas uma, me entregar em Jaufeng quando isso acabar.